a filha já começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo para que tudo se você nem me inscreve nesse seu like inscreva no canal macha no que é porque eu falo muito rápido hoje eu vou lançar um react do 30 coronel da música no love vamos gravar essa música porque essa música está em alta você tem alta é música foda e a hit né tá ligado aqui você é o bicho é o mesmo hein do eu vou colocar o fone bruto com o filme é e aí 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 3 é da couro nego farmalote finalidade nem a fama nem o lofote primeiro Doce no bolso movimentando a grana no chão de era lama mostrar que a favela também pode Quem protege não fale nem dó Se tá contra, vem na pista, corre Tropa a conta e a fumaça sobe Igual meu traje, isso pra nós é esporte No love, com a gloca é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone, ela corte Nossa tranquilidade, zera desespero Por isso tu não vi erro, por isso tu não vi falha Por isso tu não vi nada No love, com a gloca é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone, ela corte Nossa tranquilidade, zera desespero Por isso tu não vi erro, por isso tu não vi falha Por isso tu não vi nada A família, vale ouro E vou daquilo que as notas não compram Eu tenho meu tesouro Se sabe que é a favor do contra Tu escutou da coru Fogos estala lá na ponta e nem é ano novo Eu garanto que tu cai Se vir, manda, tu cai Tu cai Se vir e manda, tu cai Tu cai Se vir e manda, tu cai Tu cai Se vir e manda, tu cai No love, com a gloca é no love Pra minha tropa é no love Pro meu bone ela corte Faça tranquilidade, gera desespero Por isso não vê erro, por isso não vê falha Por isso não vê nada No love, com a gloca é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela corte Faça tranquilidade, gera desespero Por isso não vê erro, por isso não vê falha Por isso tu não vê nada No love, com a Glock é no love Com a minha tropa é no love Pro meu bone ela coxa Nossa tranquilidade, zera a desespero Por isso tu não vê erro Por isso tu não vê falha Por isso tu não vê nada Vamos lá, família Fala com a música do elevado O ritmo, tá ligado Aqui é ali um funk, tá ligado É um trefe mais consciente, tá ligado Que ele fala da vida, tá ligado Falou que já passou um pouco com as partes E ficou absurdo por conta da coruja Tipo ele com o bonde inteiro assim, tá ligado É bem parecido com o trefe, tá ligado O americano, mano Tá ligado, o castelo de fundo, tá ligado Todo mundo de paletota, tipo, mano Ficou absurdo, tá ligado Falei aquele ritmo de cantar, de ouvir da música Mais calmo, tá ligado Consciente de cantando, tá ligado Você consegue entender tudo, tá ligado Isso é bom desse tipo de música, tá ligado Que é um trefe mais puxado Tipo trefe consciente, tá ligado, família Eu sou muito com a notícia da Coronel Porque ele tá crescendo muito no mundo do trefe, tá ligado Porque ele não é aquele que tá ligado Aquele cantor que canta mais música muito rápido Que você não entende nada Ele canta mais consciente, tá ligado E é isso aí, rapaziada Se você curtiu esse react Foi uma música meio curta Mas você entendeu algumas partes, tá ligado Porque eu entendi algumas partes Porque ele canta Mano, absurdo, família Calmo, consciente, tá ligado Aquele ritmo, tá ligado Mano, é diferenciado Se você curtiu esse react Deixe seu like, inscreva no canal Quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando Criticando Porque o meu, o dele, o dele E o seu está crescendo Que é o teu canal, família Eu não sei o que é O teu canal, tá ligado Mas eu não sei o que é Se você tem um sonho Nunca desista Apenas começa a acreditar Porque um dia vai chegar o dia O segredo do sucesso É nunca desistir em si Sempre acreditar em você Mas eu não sei o que é No love, trezeiro da Coronel Mais um react Dizem o moleque mais valor que o Sampaco Prr 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 Day Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo meu próprio plano Devo nada pra ninguém Você não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô